Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando aí os usados da semana, tá? Como eu sempre começo aí pelos hidratantes, né? Vou estar mostrando pra vocês os hidratantes, né? Apesar que essa semana também eu usei esse esfoliante aqui, o creme esfoliante da Mary Kay para o corpo, que ele é uma esfoliação maravilhosa, além de ter o chá verde, né? Vem acalmando aí a pele. Muito bom esse esfoliante. Eu uso bastante os esfoliantes. Ainda usei essa semana de creme de hidratação para o corpo. Esse da Grifos, né? De aveia com mel e manteiga de carité, gente. Maravilhoso. O cheiro desse creme aqui é bem docinho e é um cheiro que fixa, tá? Não é um cheiro que sai logo da pele, né? E, inclusive, né? Você passa ele, combinando com um perfume mais docinho, fica super legal a fixação. Sem falar na hidratação que dá na pele. Outro também que eu usei essa semana é esse Origem, hidratante corporal com colágeno e elastina, frutas vermelhas. Muito, mas muito cheiroso mesmo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera pra vocês, peraí. Então, muito cheiroso. Esse daqui também tem uma hidratação boa. Não é um creme, assim, muito espesso. É um creme, assim, mais molinho. Mas também que vale super a pena. Vou dar uma balançadinha aí um pouquinho na câmera, devido a estar gravando com a outra mão aí, tá mesmo? Outro também que eu usei essa semana foi esse outro da Origem também, que é o Macadamia e Amêndoas Doce. Esse daqui é uma coisa legal que eu achei nele, que eu passei, né, tomei banho, assim, umas três horas, passei ele. Tem um cheiro, assim, vamos supor que ele é macadamia da Natura, é bem forte, né, eu gosto porque ele é bem marcante. Esse daqui, assim, é mais fraquinho, tem um cheiro mais suave, mas também fica, né, aquele cheirinho gostoso. E o interessante que eu achei é que após, né, depois, lá por umas seis horas, sete horas que eu tomei outro banho, eu senti, quando eu fui tomar banho, a pele muito, muito macia. Então, assim, ele dá uma maciez na pele muito boa, uma hidratação. Ele é indicado para pele extra seca. É muito bom. Vem experimentar que vocês vão gostar. Outro também, que é o meu queridinho, gente, é esse Dove Delícius Kai. É, ele é de manteiga de carité e baunilha. Gente, eu amo baunilha. Então, esse baunilha aqui, deu o que falar. Ele é maravilhoso. Esse Dove aqui, se você já usou ele, já experimentou, deixem aí nos comentários. Ele é para todo tipo de pele. Eu vou trazer aí uma resenha dele específica, gente. É maravilhoso. Nem vou falar muito sobre ele. De Body Splash, eu usei essa semana, esse Flor de Cerejeira aqui da Aquavib, da Avon. É um cheirinho docinho. Um cheirinho bem gostoso. Aqui está escrito que ele é para tarde, tá? E é um cheiro suave, gostosinho. Que também, assim, esse pelo menos não, assim, durou muito tempo na minha pele, não. Mas é um Body Splash, né, gente? Outro também, da Avon, que eu usei essa semana, foi esse Framboesa e Cassis. Ele vai estar sempre aí, nos usadinhos, que eu quero também acabar com ele. Ele tem um cheirinho, assim, bem gostoso. Porém, é aquele negócio que eu falei no outro vídeo, né? É meio artificial o cheiro dele. Mas, até fica no cu. Então, meninas, eu tive que mudar aqui o cenário rapidinho. Porque a bateria do celular tinha acabado. E eu achei que tinha gravado tudo. E não estava gravando as partes dos perfumes usados da semana. Então, deixa eu mostrar para vocês. Foi esse Tabu aqui, Romance, tá? Eu consegui achar para colocar na minha coleção de Tabu. E ele tem um cheirinho, assim, bem agradável, bem gostoso, tá? Não vou falar muito sobre eles. Vou mostrar somente. Que depois eu vou trazer resenha aí, né? Já está gravado. Para estar aí editando e detalhando para vocês. Também usei, nessa semana, esse cristal. Que tem muita gente que tem muito preconceito com esses cristais da Avon. Esse daqui é o Snistionest. Eu acho que é assim. Não sei pronunciar direito o nome. Mas, é isso. Eu vou deixar aqui, né? Escrito abaixo aí no vídeo. Também usei esse alfa da Avon. Bem gostoso. Bem docinho. E ele não tem, tá, meninas? Na revista. No catálogo da Avon. Mas você consegue, né? Pedir uma revendedora para aquela peça no site. Que tem somente para as consultoras na internet. Que ela ainda consegue. Esse círculo ainda. Consegue pedir ainda esse alfa. Se você tem curiosidade em estar experimentando esse perfume, tá? Outro também que eu usei foi esse Vodka Love. Se eu não me engano, ele é inspirado num Fantasy Midnight. Um negócio assim, tá? Eu acho que é o azulzinho. Não é o rosinha. E eu estou, assim, usando para estar falando para vocês. Se eu gostei, se eu não gostei. O que eu achei. Tá bom? Então, os perfumes foram estes, né? Usados da semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí o cenário que eu tive que trocar. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.